Gente, a história é a seguinte. Eu estou no Parque dos Dinossauros. Antes esse local aqui, bem antigamente, esse local era conhecido como Parque Cachoeira. Agora mudou o nome, viu gente? Parque dos Dinossauros. A exposição começou hoje e se estende até o dia 15 de dezembro. Tem mais uma escultura aqui. E o garotinho vai ali visitando uma por uma. Ele não quer nem saber. Tem que visitar todos aí. É engraçado, gente, que é mais criança que eu vejo por aqui. São os pais que vieram trazer aí os seus filhos. Aqui um outro dinossauro. Ali um ovo para a criança entrar dentro e fazer uma foto de recordação. E aqui um outro dinossauro estranho aqui. Isso aqui é bem esquisito esse, né? Olha aí. Que maravilha, gente. Que bacana. Show de bola, né? Bom, vamos circular aqui no parque porque são várias esculturas por aqui. Esculturas de dinossauro. A exposição começou hoje, junto com a exposição, começou também a feira gastronômica. Olha aqui, eu achei e descobri uma ossada de dinossauros aqui. Olha aí. Aqui está uma ossada de dinossauros. E olha esse aqui como chama a atenção, né? Cheio de detalhes. Vamos lá ver esse aqui. Oi, tudo bem? Você quer me dar uma entrevista? Sim. Então para aí, fique aí. Fique aí. Não respire. Brincadeira. Primeiramente, eu pergunto o seu nome. Meu nome é Guilherme e eu sou brasileiro. Ah, eu achei que você era americano. Oi. E você é brasileiro também? O meu nome é Felipe e eu sou um patrulheiro espacial. Olha aí. Me diga uma coisa. Vamos falar dos dinossauros agora. O que você está achando de tudo isso aí? Ótimo. Gostou aí dos bichos? Sim. Dá um pouquinho de medo chegar perto deles ou é tranquilo? É tranquilo. Será? Porque são grandes, né? É, é verdade. Mesmo assim você não tem medo? É, eu não tenho medo de nada. Só de morrer. Ah, eles são alunos que estão visitando aqui? Do TGD. Qual a tua escola? General. Escola General. E TGD. Maravilha. Você é bonita, hein, cara? Obrigado. De nada. E você? O que você está achando aí dos dinossauros? Eu estou achando que eu tenho um dinossauro que estava na água e o nome da minha escola chama Delane. Delane. Muito bem. Eu não sou da onde que trouxe você. Eu não sou da Delane. Quem trouxe você aqui? É, a professora Cris. Cadê a professora Cris? Mostra ela para mim. Ah, está aqui. Está aí as professoras. Estão dando muito trabalho aí, professoras? Está tranquilo. Está adorando. Mas está legal mesmo, né? Deixa eu me aproximar aqui. Daí você fala, não consigo capturar a tua voz. Ou captar a tua voz. Está realmente fantástica a exposição e a gente percebe que as crianças acabam se encantando mais do que os adultos, né? Verdade. Eles estão adorando. Muito bonito. Parabéns. Está bem lindo. E nós gostamos também. Nós adultos também ficamos encantadas. Fala a verdade, professor. Estava curiosa para vir aqui e arrumou uma desculpa de trazer os... É ou não é? Verdade. Aproveitamos os alunos para vir conhecer. Demais. Qual a tua escola? É TGD. É o CIMAI TGD. É aqui na área rural ou não? Não, aqui do ladinho da escola Arquilau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, gente. E a outra professora é? Também. Ali no TGD. Também. Qual o nome, professora? Professora Luciana. Luciana. Prazer em conhecê-las. Obrigada. Bom, tchau. Gente, voltando aqui. Olha esse dinossauro aqui. Que bacana esse aqui, hein? Esse está com uns detalhes coloridos aí nas costas e ele está se armando para dar o bote não sei em que. E nem quero saber também, né? Grandão esse, hein? Ao lado dele está um filhote aqui. Também esperando para dar o bote. Enfim. Vamos lá. Circulando aqui pelo parque. Parque dos dinossauros Araucária. Demais, né? E aqui tem um dino dormindo aí. Está descansando. Ah, não. Tem um filhote ali nas costas. Viu? Que bacana. Ali outros dinos. Enfim. E aqui um deitadão ali. Olha esse aqui. Está embaixo de uma árvore. Aproveitando a sombra. Tirando uma soneca. Que maravilha, né, gente? Bacana. Parque dos dinossauros ou parque cachoeira em Araucária. Exposição rolando por aqui. Exposição de dinossauros. Ou dos dinossauros. E o parque já ganhou um novo nome, né? As pessoas já estão mencionando aí o parque como não mais parque cachoeira e sim parque dos dinossauros. Olha esse aí. Vou dar um giro em torno dele para você observar os detalhes. Que eles são ricos em detalhes. Essas esculturas, né? Como eu já disse, é muito bem feita. Olha isso aí, gente. Que maravilha, né? Muito bonito mesmo. Vamos lá, circulando aí. Aqui tem um dino aí. Esse aqui, esse é estranho, né? Esse é meio esquisito. Eu continuo. E as crianças se encantam e não tem jeito. Aqui tem outro. Um casal de uma espécie assim, bem diferente dos que já foram registrados aqui. Por meio desta live. Eu vou dar um giro aqui. Porque aqui tem uma outra, um outro dinossauro aqui protegendo um ovo. E olha aí que bacana isso aí, né? Eles são aí, segundo os estudos realizados em torno desses animais aí, Essas esculturas aqui, elas estão em tamanho normal. De acordo com os estudos realizados aí pelos cientistas em relação a esses animais. Agora, Ana, oi, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Sim. Você veio ver os dinossauros? Sim. Gostou? Aham. Qual que você mais gostou? Todos. Como é o teu nome? Luna. Obrigado, Bruna. Luna. Ah, Luna. Obrigado, viu, Luna. E ela me corrigiu. Obrigado. Fala, tchau. 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 Legal. Tá ao vivo lá no Face da Gralha Azul, tá, mãe? Tá legal. De nada. Bom, gente, vamos circular. Porque agora tem a imagem maior. Olha, aliás, a escultura, né? São tantas esculturas espalhadas no interior do parque e acaba se tornando aqui um ambiente diferente, né? Olha esse aí. Esse é grande, hein? Esse é grandão. Cara, amarrada. Parece que não tá muito de acordo com os visitantes, não. Claro, né, gente? Só tô brincando aqui. Olha que legal isso aí também, né? Show de bola. Vamos lá. Continuando a minha expedição aqui. No parque Cachoeira, em visita aos dinossauros. Aqui acho que é um ovo. É um ovo que tá por aqui, né? E aqui é uma montanha em erupção. Que coisa, hein? Até isso por aqui. Lembra muito a época, né? E aqui tem um outro dino, hein? Protegendo um ovo. Que bacana, né?